Brinquedos em cima da fralda Não fica, não fica, é que ela tá brincando agora Exato, repara que aqui ela tá sem um recurso Parecido com a fralda, mas que ela possa só sentar ou deitar Tem a caminha dela ali, certo? Mas você percebe que a caminha dela é cheia de coisa Bordas gostosas, quentinhas Mas ela já sente muito calor Ah, a gente fala assim Puta, mas tá friozinho, tá no inverno no Brasil Pô, mas isso aqui é pra pegar temperatura negativa Ela fica naquela ali também Que é mais... Não, mas quando ela deita e começa a se tocar Fica quente pra caramba A caminha por si só não vai ser quentinha mesmo Mas depois de um tempo que o cachorro sentar ali em cima Esquenta pra caramba Você gosta desses? Mas o mais importante aqui é o que? Poderia trazer aquela caminha aqui pra dentro também Ela ficava aqui Depois desses dias tava muito frio Eu comprei essa, e eu acho que ela É um belo sofazinho pra gente E mais Às vezes ela deita no próprio chão Ela não quer muito a caminha Porque é por causa do calor mesmo E por conta do próprio calor Então ela representa que o chão se dissipa mais Só de novo, tá? Mas Pra ela entender que a fraldinha não é uma caminha E ela não deve jogar os brinquedos em cima da fraldinha Porque aqui é banheiro E ali é quarto É importante ter um recurso parecido com a fralda Mas que seja uma caminha E que toda vez que a gente perceba Que ela usou a caminha Desculpa, a fralda De cama Vem aqui Redireciona Nossa, não é aqui É lá Pega todos os brinquedos e coloca pra lá Tá? Isso a gente vai ter que fazer várias vezes Muita repetição Muita paciência Muita atitude Pra ela perceber que Toda vez que ela pegar o brinquedinho Colocar aqui Tá errado Tem que levar pra lá E aí você brinca Ou no chão Ou na caminha Onde ela precisa se sentir Mais confortável Mas acontece muito isso mesmo Você pega Você pega A gente vai A gente vai ter que levar 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 A gente vai ter que levar